Olá, meu cubo! Como vocês estão? Boas e bonitas! Tem muito tempo que eu tô sumida e o motivo, a causa, a circunstância, vocês vão descobrir nos próximos vídeos desse canal. Silas e eu nos mudamos, nós estamos em... Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré, no Paraná, pertinho de Curitiba. E é uma nova fase da nossa vida, onde nós estamos cheios de mudanças, literalmente mudanças. A gente tem um vídeo que conta um pouquinho do contexto, como a gente veio parar aqui. E esse vídeo vai ser postado, na verdade ele já foi postado, se vocês estão vendo esse vídeo agora é porque o outro foi postado, é um vídeo que a gente gravou lá na igreja, contando da nossa mudança, né? E esse vídeo agora, ele fala um pouquinho da nossa chegada aqui em Almirante Tamandaré. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da estrutura do nosso quartinho, como é a base. E eu acho importante falar mais um pouquinho sobre a Jocum. A Jocum é uma junta de missões. Ela é bem, bem antiga, antiga sim. Quantos anos, amor, você lembra? Acho que é 1940. Um livro que é, conta a história de como começou. Sim, nós estamos quase terminando de ler o livro, que conta a história da Jocum. E a Jocum, ela significa jovens com uma missão. É uma junta de missões, interdenome nacional. A única exigência é que você seja um cristão protestante. E nós vamos passar aqui por um tempo, onde nós vamos ter um curso, né? Da ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Onde nós teremos três meses intensos de escola mesmo, né? Nós seremos ministrados, seremos ensinados. Em breve eu conto a grade pra vocês. A gente ainda não sabe, porque começa oficialmente dia 17, que é segunda-feira que vem. Não sei se esse vídeo vai ao Arantz ou depois disso. Mas, enfim, são três meses teóricos. E depois nós teremos dois meses práticos. Oi? Você fala a data que começa? É ETED? 17. 17 de janeiro de 2021. Falei. Enfim, gente, acho que é isso. No mais, eu quero mostrar a base pra vocês, pra vocês saberem onde nós estamos. E quando começarem as aulas também, eu pretendo continuar gravando os vídeos, compartilhando com vocês. Sempre no estilo que eu amo, amo falar com vocês. Que é de trazer, às vezes, uma palavra ou entrevistas. Enfim, de trazer algum conteúdo leve, divertido, pra que a gente continue se vendo, se falando. E é isso. Interajam com a gente nos comentários. Nós estamos felizes, cansadinhos, né? A viagem é um pouco cansativa. Ai, achei que era um carrapato no meu, tá? Pode ser, ué? Nós queremos, mais uma vez, agradecer aos nossos amigos, à nossa família, que tem nos apoiado, tem orado por nós, tem nos abençoado nesse processo. Não tá sendo fácil a saudade. Primeiro dia, já chorei. Hoje eu não chorei, não. Mas ontem, né? Na hora que eu despedi da mamãe, né? Da família, dos amigos também. Dos amigos, eu não chorei. Acho que a minha ficha caiu na hora que eu abracei minha mãe. E aí eu chorei, no aeroporto também chorei. Chorei, 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 chorei. Silas não chora, graças a Deus, porque senão ia ser os dois chorando. Tem que ter um pra consolar. Ou pra rir. Não, não ri, mas tem que ter um pra tá normal. Mas é natural, né? Toda mudança mexe muito com a gente. Emocionalmente. O quê? Você tem que olhar pra cama estranha pra você. É que eu tô vendo o tanto que a minha cara tá brilhando. É isso, gente. É realidade. Essa aqui é a vida real. Tá calor aqui, mas diz que a noite é fria. Diz não, eu senti. Nós chegamos ontem por volta de... Que horas? Meia noite e meia. E, gente, nós somos tão bem recebidos. Nós somos recebidos pelo João. O João é um fofo. Detete comunicadores. Pensa uma pessoa agradável, acolhedora. Na verdade, o pessoal da base é muito simpático. E é só o começo. Esse primeiro vídeo, assim, mais espontâneo, né? Sem muito roteiro. É mais pra contar que a gente tá bem. Que a gente já tá com saudade. E a gente vai continuar se falando aqui. Com essa comunidade é meu ao cubo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like. Acompanha essa nova fase de vida. Orem por nós. Torçam pela gente. Que agora a gente vai ver o vídeo da base. Muita coisa linda pra vocês verem. Interajam com a gente nos comentários, gente. A gente ama essa interação. Ah, tem uma coisa. Eu lembrei. Eu tava conversando com um menino aqui da base. Ele falou assim que a base de Almirante é uma das maiores bases de Jocum do mundo. Do mundo? Ou do Brasil? Do mundo. São as duas maiores que estão aqui. Quer dizer, uma das... Na verdade, as duas maiores do Brasil. Tem uma outra perto aqui. Alguns quilômetros de distância. Bem pertinho. Que é a maior do Brasil. Essa aqui parece que é a segunda maior do Brasil. Mas a outra é a maior... A segunda maior do mundo. Que a primeira maior do mundo é a lá do Havaí, né? Que é onde a Jocum nasceu, de fato. Curiosidade sobre Jocum. Eu não sabia esse detalhe. Muito legal. E vamos ao tour pela base. Estamos aqui pra mostrar nossa casa. Aqui na Jocum de Almirante Tamandaré. Já compramos um tapetinho. Estacionamento de sapato sujo. Temos um guarda-roupa. E olha, nós já organizamos as nossas coisas. Tudo devidamente organizado. Aqui tem uma mesinha. Com uma cadeirinha. Aqui é a nossa caminha. Temos uma janela. Vejam os filhos. Aqui que era de boa. Aqui está. Nosso espelhinho. A janela. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui da nossa vista. Uma horazinha. O tempo está bem fresquinho. Não dá pra ver muita coisa. Depois a gente faz um tour pela base. E vamos conhecer o banheiro. Que também já ganhou um tapetinho. As toalhinhas estão secando. Tem um box. Como vocês podem ver. Tudo muito bonitinho. Nossa pia. Enfim. Ela voltou pelo quarto. E aí. Nossa casa durante três meses. Isso aí. Nós vamos ficar aqui durante três meses. Porque em breve a gente vai pro prático. Em breve daqui três meses. Que ainda é tão breve assim. Que ainda é tão breve. 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 É tão breve. Que ainda 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 é tão breve.